Música Bom dia galera, dicas de pés começando Hoje vai ser uma pescaria de costão Vamos aqui nas férias aqui de São Vicente A gente vai começar a bater uns peixinhos Para ver o que a gente pode pegar hoje Muita dica também Aguarde aí Música Música Aê Milton, dicas de pescas Filhotinhos de vetara Libera o bicho aí para ir para a vida Olha o alicate Dá para tirar? Aê garoto Fui para a vida Fui para a vida Vou liberar esse peixe maravilhoso Dá um tchau para a câmera aí Olha o bocão dele Olha o bocão dele Arrepia Negão Pescaria de coceira Vou soltar o bicho Calma Calma Acabou de soltar Fica frio Fica legal aí Calma Respira Olha lá Olha aí Não valeu Não valeu nada O balinho O balinho Botou tudo na boca Calma cá O balo Buloso Vem Não sei escapar lá não Aqui ó Aê Roubarinho O balinho de praia Pequenininho Mas está valendo Pronto gente Vamos liberar Baixinha Pronto gente Pronto gente